Oi minha gente, como é que vocês estão? A cada dia saudade aumenta mais. Cada um de vocês mora aqui no meu coração. Mas, vamos para as obrigações da nossa semana, que para português, se inicia hoje, terça-feira. Que bom, né? É muito bom estar com cada um de vocês. Veja só, nós estamos vendo o gênero textual piada. E eu já disse a vocês que Tia Delmo não é uma boa contadora de piadas. Mas, vamos lá. Um dia eu chego lá. Tinha dois jovens, dois adolescentes conversando. E, um foi estudar gramática. Sentou-se lá, foi estudar gramática. O outro, metida, boizinho, foi lá para a janela. Estou lá na janela, e o coitado do amigo, que manda as pestanas estudando, predicado verbal, predicado nominal, aquilo que a gente está estudando agora. Quando, de repente, lá vem uma menina, toda bonitinha, maquiada, Vera. Lá vem Vera. Roupa armadinha, olha as pernas da Vera. Vera era aquela menina lindíssima. O jovem que estava na janela, quando Vera passou, ó, o tamanho do olho para a Vera. Aí, gritou, meu amigo, a Vera tem muitos predicados. Aí, o jovem, que estava estudando gramática, levantou a cabeça e disse, verbal ou nominal? Você riu? Eu também não. Eu também não achei graça nenhuma, do jeito que eu contei. Mas a piada é essa. Tudo certo? Vocês vão ler essa piada na página 62. Tem assim, para fazer mais. Aí, tem essa piadazinha. Vocês vão ler com atenção. Porque a gente vai precisar dela para responder algumas questões. Por exemplo, você vai pesquisar. Ora, você vai pesquisar no dicionário. Você vai pesquisar no verbete dicionário. Ou, no verbete do dicionário, a palavra predicado. Por que predicado? Por que predicado? Porque na gramática, está falando que... A palavra predicado aparece no singular e no plural. Não é isso? E ele, no dicionário, você vai encontrar ele no singular. Então, você vai pesquisar a palavra predicado e vai escrever aqui o que você encontrar. Já na página 63, na página 63, tem assim a questão. Você vai reescrever o trecho da piada em que a palavra predicado aparece substituindo por um sinônimo. Você vai na piada, procura a frase que tem a palavra predicado e vai reescrevê-la substituindo por uma palavra sinônima. Ou seja, por outra palavra que tenha um significado semelhante ou igual. Ok? Óbvio. Contanto que fica o sentido correto, mas com a palavra sinônima. Na letra B, diz assim, de que modo um amigo que estudava gramática interpretou o vocabulário predicado? de que forma? Veja só. Vocês viram a polissemia, não foi? que a palavra tem significados diferentes. Agora nós vamos ver nessa atividade a ambiguidade. Ou seja, é às vezes uma palavra é compreendida num sentido diferente. É o caso da palavra predicada aqui. O jovem que estava estudando interpretou a palavra predicada de uma forma. Já o jovem que estava na porta, na janela, vendo as pessoas passarem e paquerando, já interpretou a palavra predicada de outra forma. Isso aí se chama ambiguidade. É isso. A forma que a gente pode interpretar as palavras. Então, uma palavra pode ser interpretada de formas diferentes. Ok? Vamos lá. Podemos afirmar que houve ambiguidade no emprego desse termo? O termo que ela se refere aqui, que está se referindo aqui, é a palavra predicado. Houve ambiguidade? Entendeu? Foi entendida de formas diferentes? Ou só foi entendida de uma forma só? Se foi entendida de forma diferente, então aconteceu a ambiguidade. porque foi entendida a mesma palavra foi compreendida com sentidos diferentes. Compreendido? Já no número 7, nós temos duas colunas. Predicado verbal e predicado nominal. Vamos lá. Vamos entender como a gente vai fazer a questão 7. e se você observar, em todas as duas colunas, todas elas têm o nome Vera. Entendido? Deixa eu ver quantas vezes tem. Quatro vezes em cada coluna tem o nome Vera. O que é que nós vamos fazer? O nome Vera aí é um sujeito. É o sujeito. Nós vamos criar o predicado. Nós já temos o sujeito. Você não vai repetir mais a palavra Vera, porque Vera é o sujeito e já está escrito no lugar do sujeito. Então, vamos preocupar com o predicado. Na primeira coluna, é o predicado verbal. Então, você vai completar a frase, vai dar um predicado ao sujeito. O predicado verbal é quando eu construo a frase com o verbo que indique ação ou fenômeno da natureza. Já o predicado nominal, eu construo a frase com o verbo que indica estado. Deu para entender? Na primeira coluna, é o predicado verbal. Então, você vai construir frases com verbos que indiquem ação ou fenômeno da natureza. A segunda coluna, você vai completar com o predicado nominal, com verbos que indiquem estado. Deu para entender? Lá embaixo, tem uma outra coluna bem pequenininha. E você vai, nesse caso, da outra coluna é que o sujeito é eu. Aí você vai completar com predicado verbal e predicado nominal. O predicado começa com o verbo. É a partir do verbo. Tirando o sujeito, sobrou predicado. Não é fácil? Isso aí você fazer com atenção. Não precisa estresse, não precisa correria, tudo tem seu tempo. Vamos fazer com calma que a gente consegue fazer certo. Quem não tiver dúvida, quem não estiver conseguindo, assista o vídeo com carinho e se não conseguir fazer, chama no privado que a gente tira as dúvidas. Tá legal? Vamos lá. Página 64. Vou escrever aqui. 64. Na página 64, nós vamos continuar no mesmo processo de predicado verbal e predicado nominal. Nós temos duas, quatro, seis, oito frases. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos circular o sujeito e vamos passar um traço no predicado. Lembrando, nessas oito frases, o predicado começa no verbo. Você já estudou o verbo? Você já estudou o verbo ano passado? Você já estudou o verbo esse ano? Então, o predicado começa com o verbo. Isso aí é você identificar o verbo. aí circula o sujeito e grifa o predicado. Estão entendendo como é que faz? Muito bem. Aí embaixo tem duas frases. Os adolescentes estão concentrados, os adolescentes estão na janela. Veja só. A pergunta é o seguinte. Essas duas frases o predicado é igual? Se for sim, você diz por que sim. Se for não, você diz por que não. Se o verbo estiver indicando uma ação ou um fenômeno da natureza, é um predicado verbal. Se ele estiver indicando um estado, é um predicado nominal. Será que nas duas frases eles estão indicando o mesmo predicado? se for sim, você vai justificar. Também se for não, você vai justificar. Deu para entender? Muito bem. Já no número 10, a questão 10, nós já vimos desde quando a gente, nessa unidade que a gente começou a estudar piada, as características da piada. toda vez que tem uma piada, tem para você grifar as características. O que é uma piada? Quais são as características? Será que é um texto longo? Será que é um texto curto? Qual é a finalidade dela? Qual é o objetivo? Essas coisas. Então, tem vários, tem vários quadradinhos. Você vai fazer X em todos que caracterizam a piada. Então, tem texto curto, enredo simples, narração no tempo presente, narração no tempo passado, discurso direto, linguagem coloquial, assuntos cotidianos, transmitida por meio da linguagem oral, assuntos polêmicos, objetivo de provocar riso, apresenta polissemia, apresenta ambiguidade, autoria desconhecida, transmitida por meio de linguagem escrita. Então, nesse gênero piada, nesse texto aqui, nesse texto da piada dos dois jovens que estavam um estudando e outro na janela. Quais são as características que essa piada aqui apresenta? A piada da página 62. Quais são essas características? Entenderam? Legal? Certo. Então, agora, você vai passar. Ainda continua em piada. Na página 65, tem outra santa piada. essa é bem curtinha. Não sei se vai ter graça. Mas isso que tem uma aula de matemática. Sabe o que acontece na aula de matemática? A professora perguntou para o Juquinha. Juquinha, quanto é um menos um? Senão, professora, vou dar um exemplo. faz de conta que em cima dessa mesa tem um pêssego. Se eu comer o pêssego, o que é que fica? Juquinha responde. O caroço, professora. Está vendo? Muito bem. Dessa vez, eu ri de verdade. Vamos lá. você vai explicar. Tem uma linha embaixo aí para você explicar. O humor presente na piada a seguir. Nessa piada que eu falei agora, você vai ler do seu jeito, você vai rir do seu jeito e você vai explicar o humor presente nessa piada. É fácil. Um beijo, gente. Até quinta-feira. Fico com Deus. Saudade de vocês.